Primeiro ano, bom dia. A nossa aula de hoje é uma revisão das figuras de linguagens, que nós conhecemos como recursos literários específicos. Nas nossas últimas aulas, nós temos estudados recursos que auxiliam a produção, a interpretação, a compreensão de um texto literário. Nós vimos ali alguns recursos usados para a estrutura do texto, foram conteúdos das últimas aulas, como ritmo, rimas, recursos que provocam som, recursos que trazem uma certa musicalidade, um certo ritmo ao poema. Hoje a gente vai fazer uma revisão das figuras de linguagem. Não estaremos estudando todas, nós estaremos revisando algumas, aquelas que aparecem com mais frequência, aquelas que são mais usadas. Lembrando que nas últimas aulas, quando nós estudamos recursos de som e recursos de estrutura do poema, nós já vimos também algumas figuras de linguagem, como a literação, que é a repetição de consoantes, e a assonância, que é a repetição de vogais, que provoca ali aquele ritmo musical. Comentamos já sobre a elipse, que é quando você omite um termo para ele não ficar repetitivo. Ou seja, ao invés de ficar um assunto matemático, uma única palavra repetitiva, por exemplo, Carla chegou, Carla leu o livro, Carla explicou. Eu poderia colocar Carla chegou, leu o livro e explicou. Ou seja, eu retirei um recurso porque ele estava repetido, transformando o texto em algo cansativo. No poema, isso acontece muito com o objetivo de nos levar a entender, a compreender aquilo que está nas entrelinhas. Então, partindo desse princípio, lembrando que em algumas figuras de linguagem, a gente já até vê no dia a dia, mas não guarda esse nome, né, que é uma figura de linguagem, como aconteceu com a assonância e a interação, nós vamos estar relembrando aquelas que aparecem com mais frequência, que nós usamos para nos mostrar, para descrever uma imagem, para descrever o sentimento do autor, para demonstrar as emoções que o poeta coloca em seu texto. Então, a partir da página 19, e elas não estão aparecendo na ordem que estão na pochila, tá? Nós vamos relembrar, antes da gente estar começando, sobre como essas figuras de linguagens, elas aparecem para a gente dentro dos textos que nós temos analisado. Então, esse esqueminha aqui é coisa rápida, porque nós já estudamos. Então, só para a gente estar relembrando que quando eu tenho chamado texto não literário, eu tenho uma linguagem denotativa, ou seja, eu estou voltado, voltada para produzir um texto que busca informar e que procura demonstrar aquelas informações, aquilo que eu quero replicar, que eu quero passar para alguém, de forma denotativa, com uma linguagem real, uma linguagem igual aparece no dicionário, uma linguagem comum, uma linguagem do dia a dia. Por isso que a gente fala denotação. Isso não acontece com o chamado texto literário, porque o texto literário, ele já tem como objetivo emocionar o leitor, que é exatamente o que nós vamos estar analisando a partir de agora. Quando eu busco emocionar o leitor, eu utilizo uma linguagem conotativa, ou seja, eu atribuo a minha linguagem comum, recursos expressivos, recursos que modificam a linguagem. Entre esses recursos, nós temos as chamadas figuras de linguagem. E por que nós damos o nome de figuras? Porque são imagens que nós utilizamos para recriar a linguagem. Então, aquilo que nós vamos definir como figuras de linguagem são imagens recriadas num texto, imagens produzidas num texto pelo autor, pelo poeta, para a partir dali ele recriar a linguagem, ele recriar a realidade que ele quer representar no poema. Ou num texto literário de forma geral, não necessariamente só num poema. Primeira figura que nós vamos estar observando, e eu coloquei até as duas bem próximas aqui, porque elas, às vezes, elas se confundem ou elas causam uma certa dúvida quando é uma e quando é outra, são as metáforas e comparações. Essas figuras de linguagem, muitas vezes, elas nos levam a ter essa dificuldade, essa dúvida, para saber se realmente é uma metáfora, se realmente é uma comparação. Vale destacar que as duas são bem próximas, porque elas trabalham com a ideia de relacionar uma imagem, relacionar uma ideia que você tem a uma determinada palavra. Então, você faz associação de elementos, associação de ideias. A comparação, na verdade, ela é um tipo de metáfora. Então, você tem, no geral, a metáfora, que é a comparação de elementos, de ideias, que são associadas a determinados nomes, e a metáfora, e a comparação, desculpa, é uma característica, uma ideia também, é um exemplo de metáfora. Então, vamos lá. A metáfora é quando você compara dois elementos sem o uso de conectivos comparativos. O que são esses conectivos comparativos? São as conjunções que nós usamos para relacionar uma coisa a outra. Ela é tão bonita quanto, ela é bonita como, ela é bonita tal qual. Então, esses elementos que se transformam em elementos de conexão, tem função comparativa. Quando eu tenho uma metáfora, eu não uso os elementos de comparação. Eu uso um verbo de ligação. Então, o que é o verbo de ligação? Vamos voltar um pouquinho aí às aulas de português do ano passado, né? Que esse ano a gente não revisou ainda. Os verbos de ligação são aqueles que ligam um sujeito a um predicativo. O que é o predicativo? É o adjetivo. Então, para quem está acompanhando aí, esse segundo exemplo aqui em cima, na metáfora, o mar é lago sereno. O mar é o meu sujeito. É, é o verbo de ligação. Então, o lago sereno funciona como adjetivo do mar. O mar é isso aqui. Assim como mariana é isso aqui. Os olhos são isso aqui, ó, espelhos d'água. Então, você tem o verbo de ligação, no caso aqui, todos são do verbo ser, que funciona ligando o sujeito ao predicativo. E na metáfora, você tem o uso desse verbo de ligação usado para fazer a comparação direta. Lembrando que os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Então, a metáfora faz a comparação, ela faz a relação direta. Fulano é isso. Seus olhos são isso. Sua boca é isso. Sua voz é isso. Então, a comparação, ela é feita diretamente. Eu estou afirmando por meio do verbo de ligação. Seus olhos são espelhos d'água. Ou seja, ele comparou o olhar a espelhos d'água. Traduzindo isso aqui, seus olhos refletem alguma coisa. Seus olhos demonstram alguma coisa. Seus olhos conseguem ser transparentes, passar os sentimentos. Então, a metáfora aqui foi feita diretamente. O mar é lago sereno. Novamente, nós temos aqui uma metáfora em que foi feita uma associação de ideias entre o mar e o lago, né? O local ali que é sereno, tranquilo. Mariana é mesmo uma flor. Ou seja, eu associei a ideia de Mariana às características de uma flor. Vale a gente estar destacando que quando nós usamos a metáfora, a gente precisa estar atentos. Porque muitas vezes passa despercebido as associações. Quando eu digo assim, cabeça de vento, por exemplo. Eu tenho uma metáfora. O que eu quis dizer ali? Eu não precisei colocar a cabeça é de vento. Eu tenho implicitamente um verbo de ligação. Então, cabeça de vento. O que eu quis fazer? Demonstrar que a cabeça é associada à ideia, à imagem que eu tenho do vento. Que é algo que passa. Algo que quando você percebe, já foi. Algo que chega para atrapalhar, que bagunça. Ou que traz também uma certa calma, uma certa tranquilidade. Ou seja, a cabeça da pessoa, que é a cabeça de vento. A gente usa muito no coloquial com uma cabeça vazia. Uma cabeça que está confusa. Uma cabeça que não consegue organizar as ideias. Então, a metáfora exige que a gente esteja atentos. Porque muitas vezes é necessário que você tenha o conhecimento dessas expressões que são usadas no dia a dia. E que você estenda um pouquinho o seu leque de interpretações. As suas possibilidades de interpretações. Ok, pessoal? Estão acompanhando aí? Está muito rápido? Ou está tranquilo? Está ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, a comparação, que é um tipo de metáfora. Que é também um exemplo do que é a metáfora. Ela já vai se diferenciar porque ela usa o elemento comparativo. Se a metáfora faz a comparação por meio do verbo. A comparação em si, ela usa os elementos de comparação. Os conectivos. Que são as conjunções comparativas. Como, assim como, tal qual, que nem. Tão quanto. Que são conjunções que dão para a gente esse valor de comparação. Inocente, que nem um anjo. Ou seja, eu associei a pureza da pessoa, o comportamento da pessoa, a ideia que eu tenho do anjo. E ao invés de eu dizer, ela é um anjo. Ou ela é inocente e é um anjo. O que eu fiz? Eu comparei, que nem um anjo. Como uma deusa, você me mantém. Organizando a oração, você me mantém como uma deusa. Igual uma deusa. Você é tal qual um raio de luz em minha vida. E observem nessa última aqui, que se eu quisesse transformar numa metáfora, eu apenas viria aqui e tiraria a conjunção. Porque eu já tenho o verbo de ligação. Eu poderia dizer, você é um raio de luz em minha vida. E aí eu teria uma metáfora. Como eu quis usar, quis colocar, quis fazer uso do elemento comparativo, você é tal qual. Eu deixei de ter uma metáfora para ter uma comparação. Então, resumindo. Metáfora e comparação estão no mesmo campo semântico, no mesmo campo de interpretação. Ambas procuram associar ideias. Fazer uma relação de ideias a uma imagem ou a um nome. Entretanto, a metáfora faz essa comparação por meio do verbo de ligação, enquanto a comparação usa o elemento comparativo, que é a conjunção comparativa. Certo? Ok? Dando continuidade aí, metonímia. A metonímia, ela é um recurso que também aparece bastante, que a gente acaba usando no dia a dia e nem se dá conta do nome. O que é a metonímia? Consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra com o qual haja uma relação de sentido. A gente diz muito quando fala assim, a gente usa muito, né? Desculpa, quando fala assim, preciso ir ao supermercado comprar Bombril, por exemplo. Nem sempre eu vou ao mercado e eu compro a esponja de aço da marca Bombril. Hoje nós temos o quê? A Solan e várias outras. Mas a gente já associa a ideia ao produto. A ideia que você tem da esponja de aço ao produto Bombril. Então, quando você fala metonímia, significa que você às vezes troca autor pela obra. Por exemplo, adoro ouvir Sinatra. Sinatra é um cantor, mas não quer dizer que eu gosto de ouvir ele falando normalmente, um bom dia, olá, conversando. Eu adoro ouvir Sinatra no sentido de que eu adoro ouvir as músicas de Sinatra. Então, eu troco o autor pela obra. Ao invés de eu dizer que adoro ouvir as músicas dele, eu adoro ouvir Sinatra. A marca pelo produto, né? Continente pelo conteúdo. A gente ouve muito. Paulo comeu dois pratos no almoço. Nossa, já tomei dois copos. Na verdade, você tomou o conteúdo referente a dois copos. Ou você comeu um conteúdo, uma quantidade referente a dois pratos. Ninguém come dois pratos. Quando você pensa assim, comeu dois pratos no almoço, pegar o prato vazio, o objeto, o prato ali de vidro, de plástico, do que for, e comer. Então, você troca o continente, né? Que seria ali o prato, o objeto, o nome continente que está se referindo ao objeto, pelo conteúdo, por aquilo que vai dentro. Autor pela obra, novamente, aqui, né? Eu já li Machado de Assis. O garoto chega na biblioteca e vem devolver. Eu já li Machado de Assis. Agora quero devolvê-lo. Na verdade, ele lê o quê? Uma obra de Machado de Assis. Parte pelo todo. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Na verdade, eu tenho muitas vacas. Eu não tenho só as cabeças. Ao invés de eu dizer assim, ah, tenho tantos bois, tenho tantas vacas, a gente diz, tenho tantas cabeças. Aí é como se você tivesse só a cabeça, né? Não tivesse o corpo todo. Então, você troca, para usar essas expressões, a parte pelo todo. Novamente, a parte pelo todo. João pediu a mão de Maria em casamento. Na verdade, ele não quer só a mão. Ele pediu Maria em casamento. Mas é o ato de pedir a mão e pede uma parte do corpo, né? Mas o que ele quer, na verdade, é a Maria por inteiro. Então, esses recursos a gente usa no dia a dia. Nós fazemos uso dessas expressões no dia a dia e nem nos damos conta de que estamos fazendo uso dessa figura de linguagem que é a metonime. Então, lembrar, nós temos a troca do autor pela obra, da marca pelo produto, da parte pelo todo e do continente pelo conteúdo. São os quatro tipos de metonime que existem. Repetindo, trocar o autor pela obra. Isso não está explicadinho aí na postilha de vocês, tá? Trocar o autor pela obra, trocar a marca pelo produto, trocar a parte pelo todo e o continente pelo conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre o uso das metonimes? Ficou claro para vocês isso aqui? Ok? Então, continuando. A nossa próxima figura de linguagem é a antítese. E aí, eu até coloquei o paradoxo já próximo, porque são figuras de linguagens que também se aproximam. A antítese e o paradoxo estão no campo semântico da ideia de contradição, vamos dizer assim. Todas as duas trazem para a gente uma ideia contrária. Entretanto, a antítese é feita quando você aproxima dois termos, duas palavras que têm sentidos contrários. Então, está diretamente demonstrado ali. Por exemplo, a guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Então, eu tenho próximo as ideias contraditórias de guerra e paz. Os jardins têm vida e morte. Novamente, eu tenho a ideia aqui contrária de vida e morte. Ela chorava e sorria. Então, você tem a ideia de chorar e sorrir. Na terceira, alto, baixo, amor, ódio, verdade, mentira. Ou seja, esses exemplos deixam bem claro para a gente que nós temos as duas palavras que apresentam a contradição. Ele entrou e saiu. Então, eu tenho do lado uma da outra, ou próximo ali, como aconteceu aqui na primeira oração, na primeira frase, essas ideias de contradição. O paradoxo, por sua vez, ele tem também a ideia de contradição. Ele tem também a contradição, desculpa, só que ele não trabalha com as palavras. Ele trabalha com a ideia. Ou seja, você tem uma contradição nas entrelinhas. É necessário que o leitor esteja atento para observar como a contradição foi demonstrada ali. Então, você tem também a ideia contraditória, mas você não tem ela explícita. Vamos dizer assim, está implícito, está nas entrelinhas. Estou vivendo na paz desta guerra. Observem que a ideia de paz e guerra, mesmo que estão próximas aqui, paz e guerra, mas eu quero dizer que eu estou vivendo na paz da guerra, no sentido de que no momento de guerra, eu estou vivendo uma sensação de paz, o que é algo contrário, o que é algo contraditório. E aí, eu até chamei a atenção aqui de que o paradoxo, ele se torna para a gente, às vezes, algo impossível. Como que você vive dentro da guerra um momento de paz? Como que você vive paz dentro do momento de guerra? Os jardins morrem vivendo. Como que isso é possível? Você tem aqui a contradição, mas observem que a contradição, ela não está focada no uso das palavras, ela está focada na ideia. Ou seja, parece algo impossível. Como que morre vivendo? No mesmo momento que eles estão se desfazendo, parece que a vida está surgindo. Então, é necessário uma interpretação. Ele é um baixo alto. Como isso é possível? Dor. Tu és um prazer. Ué, se é dor, como que ao mesmo tempo é prazerosa? Então, observem que são ideias contraditórias que precisam ser interpretadas porque elas irão nos levar, desculpa, a uma interpretação do poema. Tem muita verdade nessa mentira. Ué, se é mentira, como pode ter verdade? Eu estou dormindo acordado. Como que é isso aí? Eu não estou nem conseguindo dormir direito. Então, retomando e respondendo a pergunta de Samuel, todas as duas trabalham com a ideia de contradição. A diferença é que na antítese, a contradição é feita pelo termo. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Eu mostrei aqui o uso de expressões contraditórias. Guerra e paz. Quando eu usei novamente a ideia de paz e guerra, eu não só usei termos contrários. Eu usei uma ideia contraditória. Estou vivendo na paz desta guerra. Observe que são palavras contrárias, mas as ideias também são opostas. Não dá para você viver dentro da guerra com o sentimento de paz. Então, aqui, eu não quis utilizar só as palavras, mas eu quis usar o que a gente vai chamar de ideia, de sentimento, de sensação. Essa é a diferença entre a antítese, desculpa, e o paradoxo. Enquanto a antítese está na escrita, nas palavras, o paradoxo está nas entrelinhas, nas ideias, naquilo que eu quero demonstrar. Ok, Samuel? Respondi a sua pergunta? Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo a diferença entre antítese e paradoxo? Ah, então o paradoxo é uma espécie de antítese? Sim. Só que uma está no campo da palavra, da escrita, que é a antítese, e o outro no campo da ideia. Beleza, então. Dando continuidade. Hipérbole. Hipérbole a gente ouve no dia a dia também, que é o exagero proposital. A gente faz uso diariamente. Visa criar aí um efeito de sentido no texto, ou para chamar a atenção, ou para mostrar a repetição, ou a redundância. Fiz uma compra pela internet, a encomenda demorou 300 anos para chegar. Ou seja, eu quis enfatizar, eu quis demonstrar que demorou bastante tempo. 300 anos, ninguém estaria vivo esperando ainda, né? Mas o que eu quis enfatizar aqui, por meio desse exagero, foi o tempo e a demora. Essa mochila está pesando uma tonelada. Se pesasse uma tonelada, não poderia ser uma mochila, né? Que ninguém ia conseguir carregar uma tonelada. Mas eu quis, novamente, por meio do exagero, criar o efeito de algo muito pesado. O filme foi tão emocionante, que inundei o cinema de tanto chorar. A ideia de inundar é encher, né? Ninguém tem como chorar tanto para encher o cinema de lágrimas. Já repetiram a mesma história um milhão de vezes. Isso aqui a gente ouve direto, né? Mamãe grita assim, mamãe fala com a gente. Já falei um milhão de vezes com você, já chamei sua atenção umas trocentas vezes. Até abrevia o quatrocentas, né? Umas trocentas vezes. Então, a gente ouve muito essa expressão aqui, quando eu quero enfatizar que aquilo já foi dito, já foi feito, que é repetido, que é redundante, porque aquilo já foi chamado a atenção uma vez ou outra. Então, hipérbole está no campo do exagero. Próxima figura, eufemismo. Eufemismo a gente costuma utilizar quando eu quero fazer uso de uma expressão que naquele momento pode provocar uma sensação desagradável, pode provocar uma, vamos dizer assim, um corte de relações, pode provocar um problema ou uma má interpretação. Muitas vezes, ela é usada para suavizar uma ideia. Por exemplo, eu não posso dizer para uma criança de três anos, vovó morreu. Então, a gente costuma abreviar como virou uma estrelinha, foi ao encontro de Deus, está no céu, ela foi ficar com o papai do céu. Então, você faz essa abreviação com o objetivo de suavizar a expressão. foi ao encontro de Deus. Ele enriqueceu por meios ilícitos. Para você não dizer na cara que ele roubou, que ele se apropriou de alguma coisa que não lhe pertencia, ele enriqueceu por meios ilícitos. Para você não dizer que fulano é literalmente, um burro, vamos dizer assim, você diz que ele é desprovido de inteligência. Aí, ele tem essa dificuldade ali, porque, na verdade, ele é desprovido de inteligência. Então, você suaviza aquilo que você gostaria de dizer no momento. Lógico que a gente sabe também que essas suavizações aqui, elas são usadas, às vezes, com ironia. Não perder isso de vista. Eu gostaria muito de dizer que eu acho fulano um cabeçudo, vamos dizer assim. Mas eu não quero dizer dessa forma. Então, eu digo, ah, nesse momento, ele é desprovido de inteligência. Então, você mistura a suavização da expressão com um efeito irônico. Observem a fala da mulher. Provavelmente, ela foi chamada de fofoqueira pelas vizinhas. E ela repreendeu, dizendo, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, o que eu faço é falar de alguém de forma não autorizada tudo aquilo que eu ouço no dia a dia. Então, fofoqueira seria um termo ali pesado, segundo ela. Ela prefere ser produtora de biografias orais não autorizadas. O eufemismo, ele aparece muito nos poemas quando a gente busca representar, quando a gente busca demonstrar a presença da morte, do sofrimento, da angústia. Nós vamos começar a estudar o primeiro período literário nas próximas semanas, que é o trovadorismo. E ele vai demonstrar muito pra gente como que a suavização de uma ideia, ela demonstra uma abreviação do sofrimento. Ao invés de eu dizer que fulano está morrendo de amor, você diz que ele está tentando conter o sentimento amoroso, que ele está tentando se salvar desse sentimento amoroso. Então, você vai abreviando a angústia, a dor, a sensação por meio do eufemismo. E nós vamos observar mais à frente que muitas vezes o eufemismo ele está até mesmo próximo da metáfora. Então, estejam atentos porque muitas vezes as figuras de linguagens podem aparecer uma do ladinho da outra. Ou até mesmo uma mesma expressão, o mesmo verso pode ter duas ou três figuras de linguagem próximas ali. Certinho, pessoal? Ok? João colocou um comentário aqui, que o Léo Dias costuma usar. O eufemismo, na verdade, ele é muito usado por esse pessoal que produz aí artigos com relação a críticas de famosos, com críticas do pessoal que está na mídia. O eufemismo às vezes aparece nas charts, nos cartoons, porque você quer dizer, quer criticar, mas para não ofender você faz uma suavização das ideias. Então, ele é um recurso bem presente no nosso dia a dia nesses tipos de texto. Certinho? Dando continuidade. Catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem que passa batida. Por que eu digo que passa batida? Porque ela acaba se tornando uma espécie de metáfora desgastada. Como assim? Você associa uma ideia, porque como você não tem um termo apropriado para utilizar, você não sabe qual a palavra certa para representar aquilo ali, você acaba fazendo uso de determinadas expressões e elas já são tão comuns, já são tão usadas no dia a dia que se tornam metáforas desgastadas, ou seja, comparações cotidianas. Céu da boca. Ele queimou o céu da boca. A gente sabe que não tem como ter um céu na boca. A ideia que nós temos do céu nunca se encaixaria na boca. Mas que outra expressão você poderia usar para representar para a gente o que a gente conhece como o céu da boca? Nunca se pensou nisso. Então, acaba que fica deixa eu ver o céu da sua boca. Ele queimou o céu da boca. Ah, João. Aí você vai falar ele queimou o palato duro. Quem diz isso? Na ciência, tudo bem. Tá, Arthur? Desculpa, Arthur. Tudo bem. Ah, eu errei aqui, gente, na hora de digitar. Tá? É orelha do livro. Tá bom? Depois eu acerto antes de enviar para vocês. Orelha do livro. Aquela dobrinha que a gente faz e a gente acaba dizendo ah, o livro está cheio de orelha. Porque você não tem outra palavra para poder colocar no lugar. A asa da xícara. O braço do sofá. O dente diário. A gente não tem outras expressões. E essa daqui é o que a gente mais usa e já fala tão comumente com tanta tranquilidade que a gente nem para para prestar atenção. Por exemplo, embarcar no avião. A ideia de embarcar é embarcar onde? Quem embarca embarca num barco. Essa é a ideia. Embarcar. Entrar no barco. Mas a gente diz embarcar no avião embarcar no ônibus já se tornou tão comum que o termo embarcar se refere a qualquer meio de transporte. Pernas da mesa ou pés da mesa. Que outra palavra vocês poderiam usar para representar isso? Mesa não tem pé. Até coloquei a imagem aqui. Mesa não tem perna. Mas você não tem outro termo. A base da mesa poderia, João. Mas você ouve está correto. A base da mesa a gente até costuma usar mesmo. É a base da mesa. Entretanto, no comum, no geral, você vê as pessoas dizendo que o pé da mesa quebrei a perna da mesa. Quebrei a perna da cadeira. As mulheres adoram sapatos de bico fino. A ideia do bico é bico. Quem tem bico é a ave. Ou algum outro animal que tenha um bico. Porque o ornitorrico não é uma ave. E tem bico. Então, a ideia do bico é uma parte do corpo de algum animal. Entretanto, é associada essa ideia do sapato aqui, do formato da frente do sapato a um bico. Então, o que a gente tem que observar é que a catacrese se torna um elemento usado no dia a dia. E a gente nem se dá conta de que ela é uma figura de linguagem. Como você não tem um termo mais apropriado, você se apropria de termos que já existem. Como eu sei que o céu está acima de nossas cabeças, quando eu abro a boca, o que está por cima acaba sendo associado à ideia do céu. Então, é isso que nós fazemos. Associação de ideias que são metáforas que se tornam desgastadas pelo uso no dia a dia. Alguém conhece mais alguma metáfora que usa no dia a dia e gostaria de citar? A gente usa demais. Alguma catacrese. Desculpa, pessoal. Alguma catacrese que é usada no dia a dia? Arthur, cabeça de alfinete. Ok. Saltar do ônibus. É verdade, isso aí a gente usa muito, né? Ah, eu vou saltar do ônibus. Na verdade, você vai descer, saltar, parece que o ônibus está em movimento ainda e você vai pular do ônibus, né? Isso aí. Valeu, pessoal, pela ajuda. João, Jennifer. Continuando. Ironia. Essa é a minha figura de linguagem preferida. Eu acho que é de vocês também, né? A ironia, a gente faz uso diariamente. E muitas vezes acaba passando até despercebido, né? A ironia, o sarcasmo. A gente entende, né, Vitor? A gente entende isso aí muito bem. A gente faz uso diariamente. Às vezes, a gente nem fala. A gente representa a ironia pelos olhos, pelo semblante da face, né? Pelas expressões da face, você já demonstra a ironia. Então, ela consiste na inversão de sentido. Ou seja, a gente afirma o contrário daquilo que pensamos. Olha só o exemplo aqui. Olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. é aquele que nós usamos, Arthur, do aluno inteligente, né? Dependendo do tom como você coloca, quando eu falei lá atrás, ah, fulano, ele é desprovido de inteligência. Ao mesmo tempo que eu estou usando eufemismo, também demonstra uma certa ironia. E aqui, quando você diz que alunos inteligentes, vale destacar que a ênfase, a forma como você diz, também se torna irônica. Lógico, Arthur, você tem que observar qual é o contexto, né? Às vezes, vocês falam alguma coisa, respondem alguma coisa que realmente a gente diz, nossa, que legal, que bacana, que inteligente, não é ironia. É porque realmente vocês conseguiram enxergar e entender a questão. Mas, quando você representa, né, marcado por reticências, marcado por exclamações, geralmente, é com esse objetivo de mostrar ironia mesmo. Nossa, parece um anjinho aquele menino. Briga com todos que estão por perto. Que alunos inteligentes não sabem nem somar. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Se você gritar mais alto, eu agradeço. Na verdade, é uma contradição aqui por meio da ironia, né? E o gritar mais alto também é um pleonasmo. Muito bem, Vitor. Tá vendo, Vitor? Que aluno inteligente você é. E não estou sendo irônica, tá? Então, se você gritar mais alto, não dá pra gritar baixo. Se é gritar, não dá pra ser baixo, né? E aí, eu quero chamar a atenção pro último exemplo que eu coloquei aqui. Nossa, como você está bonita hoje. E observem que eu marquei pelas reticências. Eu poderia só exclamar, nossa, como você está bonita hoje. E aí, eu poderia demonstrar isso não só no meu tom de voz, como na expressão do rosto, né? Na expressão facial. Como eu poderia deixar essas reticências. Nossa, como você está bonita hoje. Obrigado, Arthur. Estou entendendo e anotando isso, tá, Arthur? É... A gente faz muito isso ali quando você acaba falando e replicando ou dizendo algo mais baixinho. Por exemplo, nossa, fulana tá linda hoje. Aí você diminui a voz e fala assim, parecendo uma árvore de Natal. Nossa, que roupa maravilhosa. Tá parecendo um burro de cigano. Às vezes, a gente faz isso aí. Você quer enfatizar algo e aí você diminui o tom de voz ou você deixa essas reticências assim e dá aquela virada de olhos, aquela levantada de testa assim pra dizer que não é exatamente o que você quer colocar. aqui nós temos do lado aí direito a tirinha, né? A mulher chega pro marido e diz, amor, eu tava dirigindo o seu carro quando, contra a minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Aí ele diz, fala logo que você bateu o meu carro. E aí vou chamar atenção porque aqui eu tenho uma ironia por parte da mulher, como eu tenho também uma suavização de ideias. Concordam comigo? Eu tenho aqui um eufemismo. O que eu estou fazendo? Suavizando. Ao invés de ela dizer bati com o seu carro, detonei o seu carro, o que eu fiz? Suavizei a minha ideia. Eu atribuí ao carro, a lataria do carro, um formato diferente e personalizado. Então, eu poderia dizer que ela foi irônica ao contar pro marido sobre o acidente, sobre qual foi a situação do carro. Como eu poderia dizer também que ela suavizou a ideia ali com medo de uma represária, com medo da resposta do marido. Perguntas? Dúvidas? Obrigada pela atenção, hein? Todo mundo falando ao mesmo tempo aí, né? Nossa! Ok! Sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que a gente utiliza. Não é comumente usada, tá? Não aparece sempre. Mas quando eu quero associar emoções com sensações, ou seja, órgãos do sentido, eu quero misturar os órgãos do sentido, eu faço uso da sinestesia. Nós vamos observar muito a presença dela em alguns períodos literários mais à frente que vocês vão estudar, como o barroco, como o simbolismo. Já vão só guardando esses nomezinhos porque mais à frente eu vou dizer, ó, a sinestesia ela é a marca desse período literário, dessa escola literária. O que você faz quando você usa um elemento sinestésico? Você mistura os órgãos do sentido. São cinco, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, quando eu digo assim, o cheiro quente do café, como que eu posso sentir algo quente? Você só sabe que é quente porque você está tocando, vamos dizer assim, se você encostar, você vê que é quente. Mas como que você sente o cheiro quente? Então, eu misturei aqui o olfato com o tato. O sol de outono caía com uma luz pálida e macia. Luz, porque eu estou vendo, pálida porque é uma luz fraca, então, visão. Macia porque eu misturei o tato. É verdade, João, quando você diz assim, bafo, quente. Bafo porque você sente aquele vapor, né? Então, você mistura ali a sensação de sentir, né? Algo quente. E aí, ao mesmo tempo, você vê, né? Como se fosse aquele vento vindo sobre você. Então, você vê o bafo e você sente ele quente. Então, você mistura também, tá certinho? Sua voz suava docemente. A voz você ouve. Como que você ouve que a voz está doce? Porque você faz uma associação que a voz foi dita de maneira mais calma, mais suave. Então, você associou ao paladar, a algo doce. A visão fria da morte. Como que você vê que aquilo está frio? Porque você associa que a morte representa pra gente um sofrimento, uns calafrios, angústias. Então, você associou a algo frio, sem vida. Então, a sinestesia, ela consiste nessa aproximação de sensações. Resumindo, você utiliza elementos sinestésicos, ou seja, mistura de órgãos dos sentidos para representar alguma coisa. Certinho até aí? Dúvidas? Paranomásia. A paranomásia é um conteúdo que nós estamos vendo até em português, que são os parônimos. Paranomásia consiste ali na utilização de palavras parônimas, ou seja, palavras que têm significados, que se escrevem e se pronunciam de forma parecida. Passarinho pousou e pousou sentindo-se uma águia. Então, pousou de colocar o pouso, fazer o pouso e pousou de fazer pose. Comemos fora todos os dias. A gente até dispensa, ato de dispensar a despensa, local, objeto na casa onde a gente guarda os alimentos. Você tem que ler muito, sobretudo, ou seja, de maneira que, nessa ideia de sobretudo é uma conjunção, se você quiser saber sobre tudo, sobre diversos assuntos. Então, nós usamos termos que possuem pronúncia parecida, entretanto, a escrita é diferente. Não vou ficar muito aqui, não, porque nós vamos ter essa aula de sexta-feira falando sobre parônimos e hormônios. Dando continuidade aí. Onomatopeia. Essa daqui também a gente usa bastante, é bem comum. A onomatopeia consiste na criação de palavras para representar o som. Então, você diz o tic-tac do relógio, o prim-prim da Globo, o toque-toque de alguém batendo na porta, o sniff de alguém chorando, o ping-pong da bolinha de ping-pong. Então, você representa determinados sons por palavras que são criadas com esse objetivo. hipérbato. Presta atenção, pessoal, prestem atenção para não confundir hipérbato com hipérbole. O hipérbole é o exagero. O hipérbato é uma figura de linguagem que a gente utiliza muito em determinadas escolas literárias e utiliza também na hora de fazer análise sintática, porque ela consiste na inversão da ordem da oração. E aí, vamos resgatar um pouquinho dos conhecimentos de gramática que quando eu escrevo uma oração, a ordem básica é sujeito, verbo, predicado. João atendeu o telefone. João sujeito atendeu o verbo, o telefone é o nosso cumprimento verbal. Não é predicado, não, perdão, é cumprimento verbal. João sujeito, verbo, atendeu, quem atende, atende alguma coisa, o telefone, cumprimento verbal. Quando eu inverto a ordem dos elementos, essa ordem sintática, eu estou produzindo um hipérbato. Ao invés de dizer, Carla comeu o bolo, comeu Carla o bolo. O menino chegou apressado, apressado, chegou o menino. Então, o hipérbato consiste em você inverter a ordem sintática, a ordem normal de uma oração. Ok? Até aqui, pessoal, perguntas? Dúvidas? Então, essa aqui é a nossa última figura de linguagem. eu vou passar para a intertextualidade. Até aqui, tudo tranquilo com relação às figuras de linguagem? Essas que não apareceram aí na postila de vocês, quando eu enviar, depois vocês anotem na postila, anotem no caderninho. O hipérbato Samuel, ele consiste para a gente na inversão da ordem normal. Porque é muito mais fácil eu dizer assim, Samuel abriu o livro. Então, eu tenho a ordem correta. Samuel, que é o sujeito que faz alguma coisa. E aí, eu posso reescrever essa mesma oração dizendo, abriu o livro Samuel. O livro Samuel abriu. A informação é a mesma. Entretanto, eu inverti a ordem dos elementos. E aí, eu produzi o que a gente chama de hipérbato, que é a inversão sintática. Certo, Samuel? Ok. Intertextualidade. Pessoal, a intertextualidade é um recurso que nós até vimos já. Quando a gente, quando na primeira semana de aula eu passei uma listinha de coisas para vocês estarem pesquisando e procurando, eu coloquei a intertextualidade, que consiste para a gente no diálogo entre textos. Ou seja, um texto que cita outro. Isso aí aparece para vocês lá na página 24, que tem até um exemplo do hino nacional brasileiro. Nós vamos ter a canção original que é a canção do exílio, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, que é a nossa canção original escrita em 1836. Em 1922, Oswald de Andrade produziu uma paródia em cima da canção do exílio. E ele diz, Minha Terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. O que que Oswald fez? A mesma ideia de Gonçalves Dias, que era exaltar a sua terra natal, ele utilizou aqui. E para quem conhece Canção do Exílio, quando leu essa daqui, Minha Terra tem palmares onde gorjeia o mar, tem aquele estalo. Opa! É uma referência à canção do exílio. Opa! Está lembrando, está retomando a ideia de Canção do Exílio. Entre o texto original de Gonçalves Dias e a canção de Oswald de Andrade, nós vamos ter em 1800 e lá vai bolinha, que eu não vou saber a data exata agora, essa mesma apropriação da ideia por Duque Nório Estrada quando ele escreveu o Hino Nacional Brasileiro, que ele usou a expressão Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, que é um trecho do Hino Nacional que é copiado idêntico da canção do exílio feita por Gonçalves Dias em 1836. Vocês devem observar também o uso da intertextualidade em músicas. Por exemplo, uma que é bem comum, nós temos lá na Bíblia em Coríntios, se eu não tiver amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada disso me teria a serventia. Depois eu tenho Amor é fogo que arde sem se ver, que é um poema de... Nossa, Camões, fugiu de repente, que é um poema de Camões, que ele diz também como é o amor, que ele tenta definir o amor. E aí você tem a música Monte Castelo de Legião Urbana, que se apropria desse trecho da Bíblia de Coríntios, ainda que eu tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, nada disso me serviria, e que ele faz associação ainda com o poema de Camões. Então, a intertextualidade é quando você consegue produzir um texto ou levar alguém a identificar num texto outros textos que já existem. Outro exemplo aqui, Casimiro de Abreu, também em 1836, no Romantismo, ele produziu Meus Oito Anos, ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais, que é o poema de Casimiro de Abreu. E Oswald de Andrade, também lá no Modernismo em 22, esse poema, se não me engano, é de 24, produziu ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais. naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio debaixo da bananeira sem nenhum laranjais. Observe que ele pegou a mesma ideia de Casimiro de Abreu para trazer para a realidade dele, para mostrar como foi a infância dele. Ok, pessoal, com relação à intertextualidade, alguma dúvida, alguma perguntinha? Ok? Então, um momentinho que eu vou encerrar e nós já vamos continuar nossa conversa.